O adolescente José Vítor de Camargo Major, apenas 13 anos, morador do Jardim Bressan, em Toledo, saiu de casa na manhã deste domingo. Eram 10 horas da manhã. Ele estava trajando uma roupa de um clube de futebol. Não retornou para casa, até a tarde desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros realiza, neste momento, buscas em um córrego nas proximidades do rio Toledo, no mesmo bairro onde o garoto reside. No local, foi encontrado um chinelo, que pode pertencer a José. Outras informações dão conta que populares viram um adolescente nas proximidades do córrego e, supostamente, teria escorregado e caído no rio. As buscas estão sendo realizadas pelos bombeiros e também por amigos e familiares. José sempre avisava antes de sair de casa e sempre voltava cedo, o que não aconteceu neste domingo. Informações podem ser repassadas através dos fones 190, 197 ou 193. Jean José Camargo Major, irmão do adolescente, falou sobre mais detalhes do desaparecimento do irmão. Então, foi assim, tipo, de manhã, eu fui lá na mãe, que a mãe e o pai trabalham de manhã, né? Aí eu peguei e fui lá, meus tios estavam lá, e daí eu peguei e fui lá com eles, tomar um chimarrão, conversar, sabe? Aí peguei e saí e ele ficou em casa. Ficou em casa com o meu primo. Aí eu fui pro centro, que eu tinha que pagar umas contas e comprar uns negócios lá. Aí, tipo, eu cheguei em casa, aí liguei pra ele antes. Liguei e não respondia, mandei mensagem também e não. Então, aí cheguei em casa e perguntei pro meu primo, que o meu primo ficou responsável, né, por ele. Aí eu peguei e perguntei, falei, cadê o meu irmão? Ah, foi numa casa de um amigo. E foi passando a hora e eu perguntando, cadê? Não sei. E nós foi, porque, tipo assim, quando ele sai perto, ele não leva o celular. Aí quando ele sai mais longe, ele leva. E nesse dia ele não levou o celular. É, que hora que aconteceu, que vocês notaram a falta dele? Eu notei, tipo, eu perguntei pro meu primo, né, que ele tava, era por volta das três e pouco. Aí, tipo, o meu primo foi ficando mais preocupado, mais cinco e pouquinho por aí, porque a hora que o pai e a mãe chegam de serviço... Tá, e ele tava brincando com algum colega, como é que foi? Ele falou que ia na casa de um amigo, só que eu acho que ele não achou esse amigo na casa e pegou e resolveu vir pra cá sozinho. Ele se acostumava a vir aqui no senhor? Não, nunca gostou de vir sozinho pra cá. Não sei o que deu nesse dia que ele quis vir. É, então ele não tinha o hábito de vir nem pescar, nada? Nada. Quando vinha pra jogar bola, vinha ou eu, ou a minha mãe, ou o meu irmão. E ele, assim, ele tinha... É um adolescente normal, assim, não tinha estúpido, nada? Não, tranquilo. É, tipo, até brincando, assim, ele era mais responsável que eu e meu irmão. Porque, tipo, assim, ele tinha a mente mais... Mais aberta. É, mais aberta e mais responsável. Tá, agora os bombeiros tão fazendo a busca aí, a gente torce que, de repente, ele não tenha conseguido nada de mal com ele. Mas o que a família tem de expectativa? Olha, a expectativa tem que ele não tá aqui. Nós estamos rezando, né? Pode estar em algum... É, pode estar na casa do amigo e não quer ele dar o paradeiro. Nós esperamos que, se alguém souber ou puder entrar em contato conosco, nós vamos agradecer bastante. Porque nós está... Nós ontem procuremos por tudo, aqui o bairro inteiro. Ele é morador aqui, aqui é o César Parque? Sim, aqui é o César Parque, daí pra lá é o Bressan. Nós é do Bressan. Os bombeiros tão aí, pelo jeito que eu tive notado, o rio não é fundo também, né? Não, mas... Ou tem alguma parte fundo? Tem lá, o pai que entrou ontem, falou que mais pra baixo é bem fundo. Aqui já não é tanto. Só que a água, que nem você viu aqui, a água tá... Bateu, tava mais pra cima. Ela tava bem... É, por conta da chuva, com certeza, tava bem forte. O capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, também falou com a nossa reportagem. Isso, exato. Nós fomos acionados, então, ontem, né, por volta das 22 horas. Então, nós deslocamos até o local, fizemos o reconhecimento do local e uma busca de superfície, né? As buscas dentro do rio, no rio Toledo, ali foram iniciadas hoje pela manhã. Então, uma equipe deslocou até o local, né? Lá, eles levaram equipamentos de mergulho, enfim, e estão fazendo a busca por dentro do rio, seguindo o leito do rio, né? Então, as buscas permaneceram por toda manhã, mas até o momento nada foi localizado. Nós localizamos no local indícios, né, pertences do menino. Então, isso fortalece a crença, realmente, de que ele tenha caído no rio, né? Além disso, nós temos testemunhas, também, que informam que viram o menino brincando às margens do rio e escorregar pra dentro do rio. E essas buscas vão continuar durante o todo dia, praticamente? Exato. As buscas permanecem até anoitecer, né? No período noturno, torna-se muito arriscado fazer as buscas para as ornições. Então, elas encerram no período noturno e, se necessário, reiniciam no novo dia. E permanecem aí até a localização do corpo, no caso, ou até que a gente tenha uma informação realmente válida da localização desse menino. O que foi achado e pertenço dele? Foi localizado um calçado, né, um chinelo reconhecido pelos familiares aí como pertencente ao garoto. E na ocasião de estar com outros amigos? Na noite, ontem, quando eles foram localizados, a Polícia Militar questionou os amigos que estavam juntos, mas acho que até por uma questão de receio, né, nós não conseguimos tirar informações conclusivas por parte dos colegas que estavam junto dele. Portal Nova Santa Rosa, há sete anos com você, sempre ligado.